Quando a respiração desaparece Se a respiração desaparecer antes do estágio da respiração bela, então esse é um caso de torpor e preguiça, de debilidade na atenção. O meditador deveria retroceder ao estágio de reforçar a atenção no momento presente e o silêncio interior. Colocando mais energia na atenção. Mas quando o meditador está no estágio da respiração bela, quando a sensação é tão deliciosa e desprovida de esforço, mantendo a atenção plena na respiração por longos períodos de tempo, então, na medida em que a quietude vai se intensificando na mente, a percepção da respiração vai ficando mais sutil. Em pouco tempo não haverá mais a percepção da inspiração ou de um começo, meio e fim da respiração. Simplesmente haverá a consciência de uma aparente percepção imutável da respiração, uma experiência única que praticamente não se modifica de momento a momento. O que está acontecendo é que algumas características externas da respiração, tais como a inspiração e expiração, começo e fim, foram transcedidas. Tudo o que o meditador vê é o núcleo da experiência da respiração, além de todos os rótulos. Devido à extrema simplicidade do objeto de meditação, a experiência da respiração, a quietude e pitiçuca, podem se tornar ainda mais intensas. Permita que elas ganhem intensidade. Não caia na armadilha da dúvida, ponderando se essa experiência básica e sutil da respiração é aquilo que deve mesmo ser observado. Não se preocupe se as percepções da inspiração e expiração, começo e fim, tenham desaparecido. Assim é como deve ser. Não perturbe o processo. Na medida em que a quietude e pitiçuca se intensificam ainda mais, a respiração desaparecerá. Quando a respiração desaparece, no estágio da respiração bela, apenas a beleza permanece. Não é que o meditador não tem consciência de nada. Ele tem consciência da beleza, de pitiçuca sem qualquer percepção da respiração. Esse é mais um estágio importante na meditação. É um passo mais próximo dos jhanas. Acalmando os sentidos O budismo sempre descreve a experiência humana em termos de seis, não cinco sentidos. Eles são a visão, audição, olfato, paladar, toque e também a mente. Na meditação, com a respiração, o meditador acalma os primeiros quatro sentidos até que desapareçam, focando exclusivamente na respiração. A respiração é então experimentada através dos sentidos de toque e da mente. À medida que a respiração avança, o sentido de toque é acalmado pouco a pouco e o sentido da mente se torna mais dominante. Nos estágios da respiração bela, a respiração é experimentada apenas parcialmente pelo sentido de toque e principalmente pelo sentido da mente. O sentido de toque gera a percepção da respiração. O sentido da mente gera a percepção da beleza. Quando a respiração desaparece, isso significa que o meditador conseguiu acalmar o sentido de toque para que este desapareça. Os cinco sentidos externos foram transcendidos. Apenas o sentido da mente permanece. E o sentido da mente experimenta a respiração como beleza. Na verdade, neste estágio ainda ocorre a respiração, muito embora muito sutil. Acontece que a respiração agora é experimentada através do sentido da mente e não através do sentido do toque. Porque a experiência familiar da respiração não está presente, o meditador pode concluir que a sua respiração parou, mas não parou. Não se preocupe, o meditador não irá morrer nesse estágio de meditação. Ele apenas estará experimentando a respiração de um modo novo, maravilhoso. Ele estará experimentando a respiração apenas através do sentido da mente e percebendo-a como felicidade. É como ver um raro diamante cintilante. Inicialmente percebemos o formato, o tamanho e as muitas facetas. Mas talvez, depois de algum tempo, não percebemos mais o tamanho e o formato. Mesmo o conceito de facetas desaparece. Tudo que notamos, tudo que resta, é o cintilar, a beleza. O diamante ainda está ali, só que é percebido de um modo novo e maravilhoso. Ou é como o símile que gosto de usar do gato em Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll. Primeiro a cara sorridente do gato aparece no céu azul. À medida que Alice e a rainha branca observam a imagem, a cabeça do gato gradualmente desaparece. Em pouco tempo, apenas resta a boca com um sorriso cativante. Depois a boca desaparece, mas o sorriso ainda fica. O corpo se foi, mas a beleza fica. Assim é como ocorre quando os cinco sentidos externos desaparecem por completo e somente resta o sentido da mente. Quando não estamos acostumados com objetos puramente mentais, sem qualquer vínculo com algo do mundo físico, então podemos ficar confusos facilmente. A fé ou convicção pode ser de ajuda nessa situação. Se a sabedoria com base na experiência ainda for demasiado fraca, então empregamos a convicção para saber que, quando no estágio da respiração bela, a respiração desaparece deixando apenas uma sensação de beleza ou deleite, então esse é um objeto exclusivamente mental que está sendo experimentado. Permaneça nesse estado com convicção. Cuidado para não permitir que o obstáculo da dúvida perturbe essa paz deliciosa. O significado da experiência poderá ser compreendido depois que a meditação terminar, não agora. Como já foi mencionado várias vezes, o meditador deve esperar pelos minutos finais do período da meditação para analisar as experiências importantes que ocorreram na meditação. Sumário da primeira parte Esta parte foi a introdução aos dianas. Leio um breve histórico dos dianas e explorei alguns pontos que com frequência são levantados com respeito a este tópico sublime. Novamente retornei à respiração bela, pois esse é o começo da jornada para os dianas. Prefaciei a respiração bela com a importante exortação de não temer o deleite na meditação, pois o deleite é a cola que mantém a atenção na respiração. A próxima parte nos conduz mais adiante no caminho, para as absorções profundas. Vamos agora dirigir a nossa discussão para o nímita, a reta final para os dianas. A reta final para os dianas.